Antes que vocês me perguntem Uh, de cadê aquela votação que você falou que ia ter hoje, essas coisas e tal Bom galera, acontece que eu tava editando lá de boa Até que o burro aqui foi tentar editar uma coisa E sabe o que ele acabou fazendo? Ele excluiu tudo, tudo do vídeo Gênio Eu sou muito gênio Então, o vídeo que era pra ter saído hoje vai ter que sair amanhã Porque vocês já sabem né, eu fui burro demais Fui muito gênio né galera Mas enfim, voltando pro vídeo, fiquem com ele E é nóis Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal incrível Eu estava navegando esses dias na internet Porque eu fui, porque eu tava planejando comprar um DVD Daí eu vi lá um monte de DVD Um monte de filme, um monte de jogo, um monte de desenho, um monte de série, essas coisas e tal Daí beleza, eu tava lá vendo os DVDs que tinha Até que eu me deparo com isso daqui O que que é isso? Mano, quando eu achei isso no Mercado Livre, eu pensei Não, eu tenho que mostrar isso pros meus inscritos, mano Porque, mano É Reptive Friends, mano É uma série da internet E eu sei que Reptive Friends tem um seriado na TV Mas mano, esse episódio aqui contém os episódios antigões lá da internet, mano E o pior é que tá em português, ó Ó, olha aqui, ó Cê é louco É por isso que eu não gosto de cachorro Eles ficam latindo Mas enfim, enquanto eu suporto os latidos dos cachorros Eu vou mostrar aqui essa maravilha da natureza que eu comprei aqui Ó, dá pra ver aqui o Cuddles Com uma coisa que provavelmente vai acontecer, né Eu não vou falar o que esse não Porque o YouTube é uma criança Aqui está a lateral, novamente com o Cuddles Todos os personagens que aparecem nos episódios que vão aparecer Nesse DVD Aqui está Flaky Pera aí Aqui, ó Flaky Descobar Nute Giggles Hand Shift Cube Pop Flip Touch Snifles Splendid Cuddles Petunia Lamp Lift Demole E esse aqui é o Russell Ele não está nos episódios aqui Aqui atrás está falando quantos episódios tem Os emotes Que só pra quem é fã de verdade do desenho Na verdade pra quem assistiu Pra quem assiste tudo do desenho O desenho sabe o que são os emotes Mas enfim Vamos abrir aqui a capa Ai meu Deus, deixa eu abrir aqui Aí, foi Aqui o disco Com uma arte interna Aqui os episódios Pera aí Aqui estão os emotes Tá um pouco Tá um pouco Tá um pouco Está borrado Está um pouco borrado Porque É uma capa Prata, né É uma capa prata Cinza Por isso que tá borrado E até porque Não é lisa Assim como todos os DVDs Que eu tenho Aqui está o disco Né Antes de acabar o vídeo Eu quero mostrar O que que tem Atrás desse disco Mano É sério Eu acho Acho que é tão violento Que eu não posso mostrar isso No meu canal, velho Mano Eu espero muito Que isso não faça Eu tomar um strike, mano Porque sério Se eu tomar Eu vou ficar muito trecho, mano Ai Mano Espero que eu não Tome um strike, velho Ai meu Deus Ai, eu vou rezar Pra não tomar um strike, mano Ai meu Deus Três Dois Um E Mano Que que é isso, velho Eu cuddles Com o olho Pro lado É a giggles Sem a parte As pernas É o Tute Sem o Meu Deus, mano Por que que eu mostrei isso? Youtube Por favor Não me dá um strike Ai meu Deus Do céu Mas enfim Galera Esse Essa foi a A Coisa estranha Que eu quis mostrar Pra vocês, mano Por que que Mano Por que que criaram isso, velho Por que que a Mundo Mídia Pensou Ah, vou criar um DVD Da minha série Da internet Meu Deus, mano Deixem o like Se inscrevem no canal Latindo de cachorro Novamente E Até a próxima Tchau 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 Tchau